Acabou de chegar uma notícia triste, infelizmente, neste domingo de um falecimento durante o show da cantora Laona Prado. Assista esse vídeo para você entender o conteúdo, mas antes eu peço que deixe o like, se inscreva no canal e vamos para a primeira notícia. Um homem ainda não identificado faleceu na madrugada do último sábado, dia 31, durante um tiroteio no show de Laona Prado, no rodeio de Marília, realizado no interior de São Paulo. Por conta da situação, a cantora sertaneja precisou abandonar o palco. Segundo informações da imprensa local, o suspeito de realizar os disparos é um policial militar que estava armado na multidão. Após o policial atingir o homem com tiros, a segurança privada do evento o desarmou. O desentendimento entre o policial e o homem, atingido pelos disparos, teria começado cerca de uma hora após o início da apresentação da cantora sertaneja Laona Prado. A vítima chegou a ser encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo. A cantora se pronunciou sobre o acontecimento na tarde do sábado, através dos stories no Instagram. Laona Prado classificou o acontecimento como lamentável e lamentou a morte do homem. Como vocês estão acompanhando, na madrugada de hoje, a gente teve um episódio lamentável no meu show aqui em Marília. No meio do show, estava tudo correndo bem e a gente foi surpreendido com uma pessoa portando uma arma de fogo que infelizmente atingiu um indivíduo e acabou tirando sua vida. Enfim, coisa que a gente não compactua. A gente sai de casa na intenção de levar alegria e diversão. Infelizmente, fomos surpreendidos com isso. Só queria dizer que está tudo bem comigo e com minha equipe, mas aconteceu isso aí, que é muito triste, disse a cantora. Desejamos que Deus conforte o coração de todos e que o rapaz que faleceu descanse em paz. Se você chegou até aqui, deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus. Uma semana que se inicia abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.